E salve salve galerinha! Roosevelt Potter de novo na área, no jogo Dark Souls 3, continuando aí as aventuras dele, Hellboy aqui no jogo Dark Souls 3, galerinha, é isso aí. Bom, o que eu mudei aqui? Mudei a vestimenta aqui, a calça dele, galerinha, estou usando essas calças aqui, que é da Lucatiel de Mirra. Eu achei bem estilosinho essas calças aqui, então vou ficar com essas calças aqui. É isso aí, galerinha, estamos chegando próximo do Boss, né? Vamos matar aquele camaradinha ali e vamos partir para o Boss, galerinha. Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueçam da chinelada do joinha, galerinha. Quem estiver gostando, pode deixar a chinelada no joinha aí, quem puder também compartilhar o meu trabalho, eu agradeço de coração, galerinha. E também, né, lembrando a vocês que eu faço live esse final de semana, sexto e sábado, a partir das 17 horas, eu faço live, galera. Belezinha, bom, bora lá agora. Vou pegar esse camarada aqui, que esse camarada está doido para vir para cá, mas ele não... Opa, está batendo junto comigo, camaradinha. Não cobramos não. Está ele batendo junto comigo. Não vai tomar nada, não. Deu medo para tomar um estudo, galera. Pronto, espírito louco abatido. Vamos partir, vamos continuar o caminho, galera. Vamos continuar. Tomar aqui um estudozinho aqui. Vamos continuar o nosso caminho por aqui, ó. Temos a ajuda do gigante. Obrigado, gigantão. O gigante é bom demais, galera. Opa. Voltou um. Voltaram dois ali. Vai, gigantão. Obrigado, amigo. Olha o marreteiro. Cuidado, marreteiro. Olha aí, as costas aí. Aê, rapaz. Cuidado, marreteiro. Ok, pegamos o que tinha que pegar aqui. Vamos para cá. Fragmento de osso de morto, viu? Vamos agora. Eu vou pegar isso aqui, mas é uma clava reforçada. Não vou utilizar, né? Vamos pegar agora aqui a cinza aqui do cemitério, galera. A gente continua. Cinza do coveiro. E eu vou vir aqui também para pegar aquilo ali, ó. Tem um camarada bem ali. Olha só. Camarada bem aqui, ó. Camaradinha bem aqui. Doido para pular na nossa cabeça. Pegamos aqui todo o set do clérigo, galerinha. Depois eu vou dar uma olhada nesse set do clérigo aqui, as calças, para ver se fica bacana, né? Vamos embora, vamos embora. Continua a nossa... Tem um camarada aqui dentro da casa. Eita. O que é isso? Alô? Pronto. Que loucura. Bom, chegamos na porta do boss, galerinha. Estamos praticamente aqui na porta do boss. Eu vou usar aqui minhas bombinhas. Vamos usar minhas bombinhas aqui. Fazer esse corta-caminho, né? Vamos ver se a parte de baixo aqui do clérigo que a gente pegou agora vai ser bacana para a gente utilizar, né? Onde é que está? Calça de clérigo. Clérigo. Ficou feia, hein? É... Ficou meio feia. Eu vou continuar... Eu vou continuar com a do Lucatiel aqui. A calça de mirra mesmo. Está mais estilosa. Está mais estilosa, galera. Bom, primeiramente, matar todos esses mobs que tem aqui. Dá para matar na bomba. Depois eu compro mais. Pronto, matamos. Agora é partir para o boss, galera. Vou tomar aqui, pegar uma florzinha verde. Bora para o boss fighter. Bora lá. Bom, já destruímos já esse negócio dele ali. As bolinhas da frente, galera. As bolinhas da frente, galera. Bora lá. Vamos para agora, para a perna. Ah, bicho. Ele levantou e sentou de novo. Esperar. Tem que esperar agora, galera. Vai logo. Acabou logo isso. E aí. Oh, Jesus. E aí. Vamos para as costas galera, vamos para as costas agora Pronto galerinha, detonado, grande madeira, podrecida aí, sem dificuldades com ele Hellboy, Hellboy galerinha, é isso aí Pronto galerinha, mais um boy derrotado aqui no jogo, de boinha E é isso aí, na próxima a gente volta galerinha, mas a aventura do Hellboy aí continua Beleza? E não esqueça da chinelada no joinha galera Bom, valeu, fui e até galera